Empilhando essas cédulas Empilhando essas cédulas Empilhando essas cédulas Me te liga no meu celular Querendo me dar, quer me rastrear Pra saber que eu sou trapstar Que ela quiser, vou proporcionar Empilhando essas cédulas Me liga no meu celular Sabem que eu sou trapstar Uma louqueira chique andando de grife Cancela o cartão, hoje eu pago no Pix Andando maior chave, tesouro da Cite Invejoso se morde, dá até xilique É que os moleque tá chave No bonde só de verdade 24, 4 andando de nave Vai tá enjoado, dentro da minha Ferrari Eu consegui, sabia que ia chegar aqui Viver da vida que sonha pra mim No show escuto, eles chamando por mim Tive que persistir, já me vi perto do fim Superei pra chegar aqui, vários quer me ver cair Mas nem sabe de onde eu vim É que eu vim da favela, mato e morro por ela Sou guerreiro, sou da guerra E me responde porque meus menor Tão tudo trancado na cela Tive que persistir, já me vi perto do fim Superei pra chegar aqui, vários quer me ver cair Mas nem sabe de onde eu vim Muito flash, muito din Várias beat no meu camarim Hoje o pai tá chefe, Rick e novin No curso vulgar, eu me ultimaxi Mercedes-Benz Sabe que eu tenho vários bens Manção na praia, macha nas caissara Piada, bachada, não peita minha game Se feitar, mano, vai morrer Vários tá por mim Favela venceu Toda minha conquista Deus que me deu Hoje pode pá Que eu sou mais eu Se feitar, mano, vai morrer Vários tá por mim Favela venceu Toda minha conquista Deus que me deu Hoje pode pá Que eu sou mais eu É que hoje tá tudo mudado Hoje tá tudo tão diferente No passado quem tava do lado Som de verdade fecha com a minha gang Roubando a cena em cima do pau E a minha gang porta logo um artefato que te fura De camarão de jet de fuga na p... Pouco tempo pra esses reter filha da puta Invejo a minha vida mas não sabe da minha luta E a minha gang porta logo um artefato que te fura De camarão de jet de fuga na p... Pouco tempo pra esses reter filha da puta Invejo a minha vida mas não sabe da minha luta DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Empilhando essas cédulas Empilhando essas cédulas Amém A 마음에 vireta Ahn A evitar A A A A A Obrigado.